E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E com a minha fé grande eu aprendi a mover montanha Ô amigão, eu falei isso pra sua dupla, e esse papo agora você vem mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara e cê não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater de você, mas indo que apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica nele, se a carabusa serviu, o bult vai servir também Ele falou que manda um rima pra minha dupla e que eu vou assistir também Olha mano que bagulho doido, mas se tu atacar minha dupla tu também vai me atacar E a dor que ele se deu, vou fazer tu se de novo É por isso que na minha frente, mano, eu tenho uma neta De puta e de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mim já não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua, eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá cinza de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um alívio que vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado truta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele, tô aqui no terceiro round E não quero ser cara, cuzão Tô falando papo reto, eu já sou perigo, eu sou cuzão A peita tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo, também ouvi seu rap Percebi que seu tom tá jogando no Minecraft Não é isso não meu mano, adiante Tá cheio de quadradinho Quer conexão com funk, não é não É sério ou melhora a situação Daqui eu parto pro funk, encosta no meu pie Encosta no meu pião que eu tô na situação Um salve pra zona sul que é o passinho do magrão Quer só por R.S.P.. Me explica que R.M.O.G. não vai dar pra você O facinho do Magrão é o mando que é muito maneiro Uma fala com o W é o Fredão do Rio de Janeiro, meu irmão Enquanto eu faço rap na viela Tia Máximo mandando o facinho do menor da favela O Rio de Janeiro é o brilho, meu parceiro se se esconde Eu dou beijinho no ombro que o recalque passa louco O KQ me sinto em casa, KQ o W me deixou um salve para dar Você falou que eu sou recalcado, mas eu boto fé Pra todo que derdeou eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu faço no spike, cê é muito fraco, não tem porque ter recalque Salve Tiago, ventura que eu trago no argumento Tô de ventes que eu sou tiga, o chute é de 300 E agora eu moro aqui na moral, não é pique bem Cê peste pra mim e paga o pique pão Aê, cê tá com a nova rima que eu faço Por isso que eu pego o mic na sua mente eu embaraço É pique pão, é pica pau, esse malo é brincadeira Pra bater esse cara de pau, no final eu vou gritar madeira Aê, cê é o acelheiro, pode avisar o maldão do cabelo vermelho Aê, o meu parceiro, eu falo pra turma de janeiro É o cote do jaca, nós é o cote do urubu Aê, cê é o badeiro, se liga na moral Se o rap é mal, vida é essa indústria mental Cê não é o urubu, mas o meu rap tá na escolta Com essa rima carnista, os urubus ficaram em volta Aê, cê é o cote do jaca, nós é o cote do urubu Os urubu ficam em volta da hora da acromisação Que nós é coletiano e o timão vota um brincão Aê, 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 aê É, mas eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais louco Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que é taco, falou que é taco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Jaca de jovem, por isso que se repassa Jaca de jovem, que eu sou joventec Já toca eu fazendo mais uma marcha Sei que cê é jovem, só tipo de enorme Mas mano, minha tifute é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os trinta Tá ligado que nós mesmo mandando Trax o bom que é com o mandamento E quando eu rimo cê fica em choque E pergunta mano, fala trezentos Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio super choque Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom, não foi o teu parceiro Que falou de glock que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu pente Ele é fraco, mas eu já tô ligado Mas chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando Melada, meu parceiro pente tá comigo Sua cima cê não tira ela da tiar Então pega o pente gato Que se faz a rima louca Magrão tá de pente gato Tá fudido que hoje é soba Sabe de pente Sabe de pente Só que tão brabo, mano Sabe de pente cê tá fudido Cê falou do bacto Tá com a neoga Em tô nem um rádio comigo Aguentei o rodo parceiro Ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou lá já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu pesquei E bota horas numa final que tem que ser bem pesada Porque até agora mano Vi vários mano chegando rimando Eu não arrumei nada Mas na sua cara onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo e não perco o foco Cê tá ciente qual que é da pista Se vim pra na minha mano eu te capoto Eu vou pra na sua Eu sou da rua Cê sabe bem que a verdade já não é crua Meu mano eu mato esse oponente Ele falou Deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não sei bagunça nenhuma na minha mente Porque agora eu tô ponelinho onde Enquanto cê acha que tá com a bagunça Cê sabe qual a fita Vai sentir da zona norte Voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar Venho nessa Não tem problema não A bagunça é minha Eu que sei arrumar Aqui eu tô com o cabelo que é da zona norte Aí meu mano eu te arregasse Cê é da zona sul Que é muito mais forte Vá pra zona sul Vai voltar sua carcaça Aí meu mano você falou Que tá me arregaçando na batida Mas não pode crer Até agora cê não arrumou nada Então eu quero ser homem Pra você fazer Só se vai de aí O bagulho acontece Porque você é codro E no fim das contas Lá pra zona norte do Rio Você não volta Só volta um posto E um salve parceiro Tá ligado que nem esse aqui Nemo sendo o primeiro Ele bate Depois eu te bato Vai agora parceiro De rimar você Vou tomar rão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando E tá mandando um salve Virou apresentador de televisão Vai Fica ligado Que eu te bato E não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá No programa do ratinho Posso até ir lá no programa Dos caras mandam improviso E fazer o que eu quero E se eu me levantar Pra fazer o programa Pelos quebrada Cê sabe que eu chego Não espero ninguém Faço a minha Eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar Novo programa domingo Ou conversa com o magrão Lá de quebrada É de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa Minha placa Anota a placa Que eu passei por cima Aí meu mano Cê ficou no pé Improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar E você tá pronto pra morrer As ideias seguintes eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra Não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando Qual é a minha caminhada Como você não vai deixar Eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Aí Você não entendeu Por que você não representou A improvisada Salve pra você E um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente Tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tá me no mínimo Correndo na sua barriga Realmente Você tá na linha de chegada Mas não contava Que tinha um muro No final da sua corrida Então eu vou mostrar pra você Tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro Mas eu tenho evolução Na sua pista Eu sou um caminhão na contramão Você é a luta do céu na contramão Mas na hora meu irmão Já perdi o interesse Por que na rima Eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos Maiores do que esse Pois eu nunca me menti Eu tô ganhando isso Em frase de efeito Eu tô na pista Não desmereço a conquista Por que eu sou medalhista E o ouro tá no meu peito Você morou parceiro Mas você tá ligado Que você falou Que você superou Obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte Você vem na cara Da zona norte E falar que você perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque você foi arrogante E a sua rima É de principiante Você perde o interesse Vai perder pro plato Hoje o desinteressado Perde pro interessante Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Sentiram hipopar E sem controvérsia Cê na resposta Eu não ataque Se cê mostrar Sem ideia Cê sabe como é Só sente o barco Incluso não sinta a alcadeia Se quer ser o lion Então fica tranquilão E calma Só duas Baixa Ainda esperei cê terminar Pra você ter mais quatro versos E eu te quebrar Na onde eu fizer Meu universo Só pra você entender Cê se atrapalha Isso é pra relevo os coro Que eu te entregava No largo da batalha Aê Dá o milhares O jogo é sujo E não admite falha Só ganhou de mim uma vez E nem foi no largo da batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo Que aqui em cima Ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda Com certeza Essa parada Não foi no largo Mas Pirituba É minha quebrada Só pra você entender Já parecem em casa E se ela poupilada Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vi pago e te tirar Cê acha que isso é bom Mas não terei como negar Me ganhou numa final Com seus amigos Pra passar Mentira Só pra você Só pra você Entenderem Agora Não é mais o flow E naquele dia Eu prestigiei O pocket show Até porque Você já se entrega Ganhei você Usando a camisa Do seu grupo Fogo Alfavela Aê Eu fui fazer um pocket Cantei minha mix O tempo inteiro Ele ganhou Porque era forte O melhor Memeram fineira Cala sua boca Que cê só falou besteira Ganhou minha pinta Depois da batalha Que antes Cê nunca ia dela Até porque Cê sabe Pode ir pá Se você tivesse feito Um convite Eu até poderia comprar Só que você Tem que entender Que o rap é forte Você entregou ela Muito obrigado Mas tá perdendo Atitude desnobre Vamos pra lá Tô focado no passado Tô focado na surra Que eu vou te dar hoje Demorou Eles tão focado no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra Desfocado E não vê o problema Que tá na tua frente Aê Aê Vou te bater Você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória Não é mérito pros outros Minha vitória Não é mérito pros outros E a sua vitória Não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui Na minha frente Sem maldade Meu parça é escroto Esse problema aqui Eu preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado Tudo aqui no locomove Você resolve Na rima não desenvolve Te mata os seus A resolve Tá entendendo Como é que funciona Parceiro Você sabe que agora Não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me afeta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que Aqui eu vou tá te invejando Sem maldade Você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone É uma bala revolve Carai Você repetiu o que eu falei E colocou outra letra No meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou te explicar Em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui Da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo Sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela Lá de cabeça pra baixo Pera, pera, pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar Na minha cara Que o Prado Tá ganhando nada Sem maldade Eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência Liga no simples frente A minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter peito Mas não é cachorro De raça Por isso Eu te bato no trio Demorou Mas eu vou te bater Tá ligado Que abaixa sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que cê não rima Demorou, então agora cê perde pro prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima Faz tempo que você tá despreparado Não vai ser porque eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É quando eu tô despreparado Eu sinto invertido, eu não mandei melhor rima Só pra você entender E agora cê tá ligado com o bate Então cê pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado Tudo que eu tinha passado Só que essa aqui é uma parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso nem na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado que é o compasso E toda vez eu piso na uma cara Faço grito e me descaro Cê falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Cê joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida Pô, 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 pô Cê já sabe que cê vai perder Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, pô, pô